E aí, bom, aí eu fiz o teste pro Angra. Isso foi que ano? É, 98, acho. Foi antes do disco Fireworks. E, ou 97, ou 98, uma coisa assim. Daí eu fiz o teste lá, aí era a banda inteira, sem o cantor, sem o André. Aí eu fui lá pra cantar, cantei, os caras fizeram o ensaio, os caras gostaram, né? Puta, que é você, é você, tal, já é você. Aí eu falei, beleza. Fiquei aguardando, passou um tempo, um mês, dois, três, ninguém falava nada. Aí os caras me ligaram, ó, o André não vai sair do Angra, não, tal. E resolveu ficar e vai gravar o próximo disco, tá? Então, pô, obrigado. Puta, aquela água fria. Lembra que eu te falei o negócio de, pô, meus amigos, tudo conseguindo. Quando vai chegar a minha vez, né? Aí dá aquela, sem bater na trave, né? Aí, cara, o Angra já era famoso, né? Aí eu falei, cara, agora chegou a minha vez. Aí quando foi, na trave, aquela bola assim, né? Aí eu, puta, não acredito. Aí não rolou. Beleza. Aí passou um tempo. Aí o André saiu, de fato, do Angra. Muito tempo depois ou não foi? Não, cara. Eu não sei se um ano, dois anos depois. Acho que dois anos depois. Aí falaram, ó, a gente quer fazer um teste, mas agora com outros cantores também. Né? Vamos fazer aqui um... Chamar uns cantores. Você vai vir cantar no estúdio. E a gente vai escolher quem é o cara. Cara, aí eu já tava já meio desencanado, assim. Porque, tipo, pô, várias... Assim, claro que eu não contei todos os detalhes, mas... Do mídia até esse ponto... Cara, eu tentei de tudo que você pode imaginar, né? A gente que tem o sonho, tem banda, a gente vai atrás de gravadora, vai atrás de produtor, vai atrás de empresário. Vai, porta, é. É. Na época... Na época não tinha internet, a gente fazia tudo pelo jornal, via Caderno 2, sabe? O que tá tendo de... Aí ia no show da festival pra tentar ver se fazia um contato lá. Era assim. Pô, né? E aí tentei de tudo, teve uma... O Symbols quase assinou com uma gravadora do Japão. Quase, assim, tudo certo. O ex-cantor do Malmese, sim, conheceu a gente, americano, entrou em contato com a gente por e-mail. Aí já tinha e-mail e tal. E aí falou, cara, quero ajudar vocês. Cara, tava pra assinar, a gravadora do Japão falou, não. Alguma coisa aconteceu, depois eu te conto no final. Tá. Aí passou, aí aconteceu uma parada, tipo assim, falei, puta, cara, chega. É, vou fazer esse teste, mas... É, falei, cara, fiz esse teste aí. Não, a gente fez esse teste aí, quando acabou esse teste, que ele falou, não, não vai rolar? O primeiro do Angers. Ah, o primeiro, tá. Tipo, ali eu meio que desisti. Te deu uma desanimada. É, aí eu falei, cara, quer saber? Tipo... Tô perdendo tempo. Exatamente, vou focar na facul, focar no... E trabalhar e, sei lá, arranjar uma agência de publicidade, que era foda de entrar, porque os caras só contratavam mina e as mina gata, né, mano? Cara, é mesmo, cara. Eu estudei publicidade também, era só menininha que os caras chamavam. Nas lojas de CD que eu trabalhei, eu tinha muito cliente de agência de publicidade, Almap, só os caras foda, né? Thompson e tal, né? E aí, pô, tem várias histórias, assim, o cara, resumindo aqui, rapidinho, o cara me deu um cartão, falou, ah, me liga. Aí eu liguei várias vezes, o cara nunca dava. Aí um dia tinha uma mina da minha faculdade, na minha loja, conversando comigo, uma gata, modelo lá. Aí o cara entrou pra comprar CD, viu? Aí eu comentei, ah, mina da minha classe e tal, estuda também publicidade e tal. Ah, legal, tal, não sei o que lá. Tomei o cartão também, pá. Tipo assim, uma semana depois a mina tava... Já tava lá. Então, voltando ao assunto lá do Angra... É, segundo teste. Aí eu fiz esse primeiro teste, quando não rolou, falei, ah, mano, até cortei o cabelo, tipo, não curtão, mas tanto que no primeiro DVD do Angra que eu gravei, foi logo depois que eu entrei no Angra, tava cabelo, tipo, meio he-man, assim, né? Sei, quase o tigelo. Que eu tinha cortado, né? Falei, meu, já era e tal. Bom, aí, quando eles falavam, vai ter esse teste com vários, cara, eu fui bem desencanado. Falei, ah, tipo, aí eu vou, vai, mas puta, não vou nem, tipo, criar expectativa, né? Cara, eu lembro que eu fui bem X, assim, roupa qualquer, assim, fudar e tal. Ah, qual que é a música aí? Ah, passa aí, tal. Decorei a música na hora, tal, cantei e... Só que, cara, 20... Não sei quantos anos eu tinha, 20 e poucos anos, eu tava voando, né? Vocal limpinho, não tinha feito nunca turnê nada, não, né? A voz sem tá gasta, tipo, na melhor forma. Cara, cheguei de prima lá, tipo, cantei bem, modéstia a parte, cantei bem pra caramba, né? Fui lá, cantei. Daí teve a Running Alone, no teste, que é uma música que os fãs gostam muito, que o final não tinha um grito que eu faço no final, que tem no disco. Sim. Na demo não tinha, eu inventei. Aí fui lá, fiz... Fiz um puta vocalzão, meio... Como vai se falar? Erudito mesmo, assim, né? Cara, aí fiz... Só que a nota, cara, dura 40 segundos, cantando sem respirar, e ela vai subindo. E vai pra uma puta agudo e te segura esse agudo até o final, né? Puta, o Paquito faz isso, não faz? Quer tentar? Depois eu tento. Eu vou aquecendo a voz. E é um negócio... É, uma parada tem que tá aquecida mesmo, né? Não é... Não dá pra chegar assim, né? É meio complicado. Fazer tudo, né? Mas nesse teste fez isso? Aí eu cheguei no teste e tava empolgado na hora, cantando, improvisei isso e fiz. Aí quando acabou, o cara falou, chega aqui do... Porque você sabe, tem a técnica, né? Aí eu entrei lá, o Rafael tava no chão, deitado assim. Sim. Mano, você quer me matar do coração? Que coisa linda do caralho. Eu lembro dessa cena, assim, muito legal. Pô. Aí eu falei, pô, que legal, gostou? Pô, sensacional, tal. Aí eu mostrei umas composições na época. Eu lembro que tinha Heroes of Sand, que não tinha nome na época, não tinha nem na época. Mostrei. Ele falou, ah, se compõe também, compõe, tal. Pô, que música legal, é tua? É, minha. E foi, cara. Aí eu fiz isso e fui embora. Aí passou também um tempo. Não lembro exatamente quantos meses, assim, ou se foi um mês, dois meses. Aí o Rafael me ligou. Ou foi o Kiko. Um deles me ligaram. Um deles me ligou lá e... Falei, cara, é o seguinte, a gente fez o teste aqui e tal. É você, o cara. Aí eu, pô, foda, hein, mano? Que legal. Mas, tipo, sem confiar muito, porque podia mudar tudo depois, né? Exatamente isso, Vilela. Exatamente. Aí o cara, tão macaco velho já... Ah, legal, bacana. Aí eu falei, pô, caramba, como é que é o esquema e tal? Vai ter uma reunião, vai ter um contrato, como é? Não, vamos fazer tudo certinho. Cara, eu nem falei para ninguém, nem para minha mãe, acho que só meu irmão sabia. Não falei para amigo, da outra vez eu tinha falado. É, você não é uma decepção depois de falar, não rolou. Falei, mano, eu não vou falar nada, vou ficar na minha, quieto. Aliás, aprendo, hein, galera? Nunca falo nada antes de concretizar. Tipo, até porque energeticamente... Ô, Tute, o Corinthians precisava aprender a fazer isso, não é? Cara, não vou nem falar isso. Nesse começo de ano é a terceira bomba, porque os caras anunciam e depois não tem contrato, né, cara? Mano, cara, aí foi isso. Aí eu fiquei esperando e tal, eles... Não, não, ó. Aí eu fui na reunião que teve para assinar o contrato e assinei o contrato, 1º de abril. Porra, é zoeira, né? É, eu falei, mano, os caras estão me pegando aqui, mas é o dia da mentira, porra. Daí eu fui lá e... Mas aí era real, aí tudo aconteceu, né? Aí eu comecei a fazer show e tal. Tipo assim, eu lembro que um mês depois eu... Cara, acho que foi isso. Fiquei para o Japão. Já? Eu nunca tinha ido nem, sei lá, nem para, sei lá, para o Nordeste. Nunca tinha ido, mas para longe de onde eu morava, né? Era Rio, os caminhos que eu tinha aí, Campinas, Rio, São Paulo, Guarujá, Santos e tal. De repente, Japão. Cara, Japão, Tóquio. Só que aí eu já estava preparado, né? Como eu falei, tipo, cantando muito na época, assim, bem novinho, né? Tipo, seguro para caramba, né? Aquela coisa, tipo, caraca, né? Aí eu fui para o Japão e... Aí eu fiz um texto em japonês, pedi para escrever para mim. Aí eu peguei a... Como se falava e escrevi como se falava. Tá, traduziu para o nosso jeito de falar. Tipo assim, Radimemashite, eu escrevi. R-A-D-I, entendeu? Aí eu me apresentei. Radimemashite, Watashi Waido, Falaski San, Angura no Bokaristo Desi. Fiz todo o texto em japonês para me apresentar nas rádios, né? TV. E aí o texto era em folha. Então eu fiz um... Cara, fiquei assim, 30 segundos falando de japonês, né? Aí os caras... Os caras piraram, cara. Os caras piraram aí, pô. Ou então os caras olhando e falaram assim, que língua que ele está falando, né? Não, não, falei bem. Falou bem? É, benzão, cara. Que legal. Sempre me virei bem com línguas, assim. Aí eu cheguei lá, tipo, o galera me curtiu, entendeu? Daí eu cheguei bem no Japão e aí ajudou muito a... E o show, o primeiro show já foi legal. Sensacional, derrotado, bombado. E para você, nessa hora, você falou, putz, valeu a pena, tipo, deu certo. Você estava naquela lá, tipo, quando é que vai rolar e tal. Já meio desistindo, né? E uma... Quando foi, não vou lembrar. Teve uma vez que eu fiz um festival e... Aí sim, no Angra já, no... Seara Music, lá em Fortaleza, lembrei. Aí estava os caras do Tchali Brown. Aí foi quando eu encontrei o Thiago Rafael. Ele falou, caralho, você viu aí, lembra que você... Porque eu conversava com eles, né? Pô, quando será que vai chegar a minha vez e tal. Aí ele falou, aí moleque. Chegou. Chegou e fazendo metal. Que é o que você curte. Não precisa nem mudar. É, pô, moleque foda e tal. Parabéns, eu lembro desse... Pô, legal todo mundo torcendo. Todo mundo junto e depois cada um por um caminho. Era uma turma, né? Tinha isso, sabia? Um torcendo para o outro. Claro, que sempre teve, né? Inveja é uma coisa que tem desvio sempre, né? Agora a gente tinha isso, cara. De um torcer para o outro. É, pô, tinha muito amigo, cara. Músico bom, sabe? Não era músico mais ou menos. Era um cara foda. Você queria que... Eu falei, mano, esse cara tem que explodir. Não tem que ficar em casa, entendeu? Ou tocando em um barzinho. O cara tem que ir para o mundo, né? E aí eu lembro dessa cena aí de encontrar o Thiago, né? Pô, que legal. Muito legal, muito maneiro. Bacana demais. Tchau, tchau. Obrigado.